E aí, Zoomers! O Halloween tá chegando! Estão prontos pra umas pegadinhas? A gente tem várias pegadinhas bem engraçadas pra dar umas ideias pra vocês! Oh, ela chegou! Hahaha! Hora de ficar invisível! Tô chegando! Oh, cadê o Tio? E aí, bruxa! Doces ou travessuras? Você não quer esses docinhos? Ah! Você viu um fantasma ou alguma coisa assim? Eu adoro ficar invisível! O fato das pegadinhas é que você nunca tá seguro! Não importa se tá na rua ou no chuveiro! A Susan acha que vai tomar um banho relaxante! Mas nosso homem invisível não vai deixar! Ela vai tomar um banho infinito! Prepare-se pra cachoeira de shampoo! É isso! O shampoo parece que não acaba! Enfim! Pobre Susan! O John não vai parar até ela perceber! Mas ela vai pegar uma mão invisível! Por favor, alguém tira essa roupa deles! Ele vai provocar um ataque cardíaco em alguém! O John não se divertiu bastante com os amigos! Agora ele vai assustar a professora! Ei! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A professora ficou maluca? Ela parece um fantoche doido! É! Essa é a nota que eu mereço! Eu sou um fantasma e não preciso estudar! Nossa! Isso foi estranho! Enfim! Vamos continuar! Hoje vamos ter prova! Ah não! Eu não estudei! Agora vamos à prova! O quê? Tudo bem! Respira! Você não tá ficando doida! Ah! Lá vamos lá, de novo! John! Vai ter que fazer algo mais doido! Ou vai ter que fazer a prova! Ok! Uuuu! Uuuu! Ai! Eu enlouqueci! Uuuu! Tem um fantasma na sala! Temos que sair daqui! Uuuu! Uuuu! Quando se é invisível, é mais fácil se vingar! Você jogou esse copo em mim! Eu vou te devolver! O que aconteceu? Eu tinha jogado isso fora! Não, não, não! Você precisa aprender a respeitar seus amigos! Agora é tarde demais! E eu vou me vingar! Ei! Você tá aí? Você aprendeu sua lição? Eu sou um herói invisível! Eu perdi a cabeça! Me ajuda, Sarah! Eu tô sem cabeça! Hã? Cortaram a cabeça dele fora? Ah! Sai daqui! Ah! Tira isso de mim! Eu não consigo respirar! Você me enganou! É uma roupa invisível! É uma roupa invisível! Experimenta! Ah! Oh! É! Agora eu posso fazer pegadinha com todo mundo! Você é incrível! É! A Lúcia quer jogar beisebol! Mas acho que eles querem jogar outra coisa! Pega! Agora você! O que tá acontecendo? Ah! Você quer brincar? Tudo bem! Vamos brincar! Cuidado com esse bastão de beisebol! Você vai machucar um dos fantasmas! Muito bem, Sarah! Apesar de ser fantasma, você tem falsas flexas! Não fique confortável demais, Lucy! Acho que tem um fantasma que lhe é o seu lugar! Ah! Ser fantasma é ótimo! Eu quero pizza! O que foi isso? Pepperoni! Minha favorita! Eu vou provar essa aqui! E com ketchup, claro! Não, não! Eu vou pegar outra! E outra! E mais outra! E outra! Pode comer tudo, mas me deixe em paz! Eu não sei se é uma pegadinha, John! Você só tá roubando o jantar dela! Ele não deixou nada pra mim! Agora vamos ver o filme! Ei! Não sobrou nenhuma fatia! Eu vou embora! O que é isso? É isso? É sangue! Aaaaaaah! É claro que o John quer uma sobremesa agora! Cuidado! Tem alguém vindo! Que encontro lindo! Que pena que John, o fantasma, vai estragar! Ai! Desculpa! Eu não sei o que aconteceu! Você tá bem? Tô! Claro! Toma aqui o seu café! Tá muito quente! Enfim! Vamos provar o bolo! Não, não, não! Come tudo! Come tudo! O quê? Esse cara é doido! Ai! Eu acho que eu vou embora! Que aula de matemática mais chata! Por favor, deixem o fantasma se divertir! Tom, venha resolver essa equação! Não se preocupe, Tom! Tem uma ajudinha extra chegando! Tom! Ei! Me escuta! Hahaha! Vamos! Resolva! Toma um pouco dos meus dedos elétricos! Hahaha! O que está acontecendo? É... Nada, 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 nada! Quer mais dos dedinhos elétricos? Hahaha! Minha nossa! Ele tá louco! Matemática pode enlouquecer as pessoas, mas não desse jeito! Urgh! Fiquei cansado! Vai embora! Você tirou zero na prova! Sinto muito bom! Haha! Ei! Que máscara bonita! Professora! Sou um fantasma! Quem é você? Ah! Um fantasma! O que que tá acontecendo? Oi! Quer ser meu colega de classe? Hahaha! Tchauzinho! Quem vem pra festa? E eu vou usar uma cabeça especial para a ocasião! Lucy! Cadê você? Você quer ir pra festa? Experimenta a minha cabeça! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Não tô vendo nada! O que foi isso? Ah! Essa caixa tá tão pesada! Quer que eu te ajude, gatinho? Porque eu posso... Vamos ajudar o rapaz fortão! Isso é bem difícil mesmo! Talvez ele não seja tão forte assim! Tá parecendo uma chaminé! Tom! Você vai explodir! Uau! Mas que fracote! Eu sou mais forte do que ele! Ah! Deixa seu amigo fortão! Eu mesma carrego! Tchau, perdedor! Oh! Acorda aí! Você reprovou na prova! Isso é péssimo! John! Salve seu amigo do Professor Bravo! Ei! Professor! Deixe o meu amigo em paz! Vamos ver o que tem por baixo dessa peruca! Uh! Uma careca lustrosa! Como só? Você perdeu uma coisinha! Sai daqui, seu covarde! Você é um fantasma! Tom! Sou eu! Sai daqui! Não toca, hein! Fica calma! Não fuja de mim! Gostou do meu cabelo de rodo? Gostou do meu cabelo! Gostou do meu cabelo! Depois de um dia longo de pegadinhas, hora de relaxar comendo uma pizza! As pegadinhas sempre... E olha! Seus amigos querem dar um troco! Não! Por favor! Socorro! Bom, para ser justa, isso não é bem uma pegadinha, pessoal! Mas, enfim, divirtam-se! Oi, Zoomers! Estão prontos para as pegadinhas de Halloween agora? Assustar seus amigos pode ser muito divertido! Mas você tem que estar preparado para eles se vingarem! Ser um fantasma invisível é muito divertido! Não é, John? Vamos sentir falta das suas pegadinhas de fantasma! Tenha um ótimo Halloween cheio de pegadinhas! Tchauzinho!